Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta aí pra gente dar continuidade ao nosso estudo relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E dessa vez nós vamos tratar a respeito dos direitos fundamentais, ok? Então acompanha comigo aí o que nós vamos tratar. Bom pessoal, é o seguinte, nós vamos visualizar aqui, verificar informações pertinentes, como eu falei, aos direitos fundamentais. E aí vale lembrar pra você que quando se trata de direitos fundamentais, o que ocorre pessoal? Nós podemos ter, visualizar aqui, algumas divisões dos direitos fundamentais, tá? Que é o direito à vida e à saúde, que a criança e adolescente vai ter. E você vai encontrar isso, essas informações do artigo 7º até o artigo 14º. Aliás, vou até te dar uma dica já, tá? seguinte, você vai ter aqui aulas comigo, vou trabalhar com informações bastante pertinentes e importantes pra você, mas olha só, você precisa ler a lei, tudo bem? Você precisa ler a legislação, tá aí disponível pra você. Então você vai pegar a legislação e vai ler. E aí você faz a leitura conforme as aulas, né? Então você pode fazer uma separação das aulas aí lendo. Então você sabe que do artigo 7º ao 14º ele vai falar sobre direito à vida e à saúde. Leia essa parte. Depois você vai ler liberdade, respeito e dignidade, que vai do artigo 15 ao 18b. Direito à convivência familiar e comunitária, artigo 19 até o artigo 52. Bastante artigo aqui. Passa a ser até o mais importante direito aqui que nós temos no caso desses direitos fundamentais, ok? E profissionalização e a proteção no trabalho, que vai do artigo 60 ao artigo 69, tudo bem? Então, meu, leia isso. Ah, mas eu tenho aula, tô tendo aula. Legal, show de bola. Mas você precisa ler, tá? Muitas questões serão feitas aí, baseadas na própria legislação, beleza? Deu pra entender? É um complemento. Uma coisa complementa a outra, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, vamos falar sobre o direito à vida e à saúde? Eu separei aqui, fiz um esqueminha bem legal pra vocês. Primeiro que, quando se trata aí de direito à vida e à saúde, logo, consequentemente, nós estamos tratando do quê? Do direito que é inerente à condição humana, né? Ou seja, a própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, traz uma série de incisos, são 78 incisos no total, e os incisos, eles se iniciam justamente falando a respeito da vida. Aliás, o artigo 5º, o caput, né? Da Constituição Federal, que eu tô citando pra vocês como base, vai dizer o seguinte, que todos têm direito, né? os mesmos direitos, direito de igualdade, mas é direito à vida, a liberdade, a segurança, a igualdade, a propriedade, nos termos seguintes. Agora, lembrando pra você que, no caso da criança e do adolescente, há uma prioridade, inclusive, tá bom? Então, condição aí que é inerente à condição humana. Também necessidade de tratamento diferenciado, em razão da fase, né? Que a criança ou adolescente vive, que é essa fase aqui, a gente pode entender como fase de desenvolvimento. Opa! Desenvolvimento, certo? tratamento diferenciado, por quê? Um conceito aqui de... pensando no quê? Na equidade, né, pessoal? Equidade, certo? Justamente por conta do quê? Por conta da vulnerabilidade que uma criança e um adolescente a gente tem, ok? Efetivação de políticas públicas. Então, obviamente, que incumbe ao poder público se preocupar justamente com o quê? Com as políticas públicas, certo? Bom, pessoal, e temos aqui a Lei 13.257, de 2016, que tem a ver com o direito à vida e à saúde, porque essa lei aqui, ela trata, na verdade, é uma lei voltada à primeira infância, né? Chamada de Lei da Primeira Infância, certo? A Lei da Primeira Infância, ela vai tratar de direitos, né, deveres dos pais, para crianças de 0 a 6 anos. Mas aí você deve estar perguntando, pô, professor, mas peraí, você não falou que todos são vulneráveis, criança e adolescente, que vai de 0 a 18 anos? Sim. Mas a gente pode entender que aqui é a prioridade, né, a prioridade da prioridade. Ou seja, de 0 a 18 anos e principalmente de 0 a 12 tem prioridade, mas de 0 a 6 mais prioridade ainda, ok? Então vai se pensar no quê? Nas políticas públicas voltadas a isso, vai se pensar no acompanhamento necessário que uma criança de 0 a 6 anos precisa ter, certo? Vamos pensar também aqui, inclusive, não só de 0 a 6 anos, mas desde a gestação, ok? E uma série de direitos que a gestante tem no sentido de, obviamente, né, ter uma gravidez aí sadia e harmoniosa pensando na qualidade de vida das pessoas, tudo bem? Por exemplo, a gestante, ela tem direito, é um direito bem interessante aí da gestante que eu quero trazer para vocês, ó. Ela tem direito nos últimos 3 meses a definir qual é o hospital, né, que ela vai ter, no caso, o seu parto, ok? Então tem que se definir com 3 meses aí de antecedência antes do parto que hospital ela vai ter. Então isso é muito interessante, né? Ou seja, um direito maior ainda do que aquilo que a gente dizia, né, sobre a ideia da prioridade, certo? Vamos caminhar. Bom, agora nós vamos tratar aqui de outro direito, que é o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Você vai encontrar essas informações, como eu falei, como eu mostrei para você aqui agora há pouco, ó, do artigo 15 ao 18, né? Mas a partir do artigo 13, nós já temos algumas informações relacionadas a isso. Olha só, o artigo 13, parágrafo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz assim, As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a doação serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da juventude. Então vê que interessante, né? Então, a partir do momento que uma gestante ou uma mãe, ela manifesta o interesse, né, em entregar o filho para a adoção, ela tem que ser encaminhada à infância e à juventude. E a ideia de um direito também é preservação da família, né, da família biológica, em que a criança tenha a possibilidade de ficar com a família biológica, ok? Outro direito aqui ligado é o direito de ir e vir, de opinião, de expressão, ou seja, as crianças e os adolescentes, eles têm direito à opinião, eles têm direito a se expressar, eles têm direito também até mesmo da sua crença, de escolha da sua crença, de participar de culto religioso, de brincar, participar da vida familiar, comunitária, sem discriminação, discriminação, certo? Sem discriminação, ou seja, as escolhas, obviamente que muitas vezes a família faz, que o filho, é claro, é levado àquilo também, evidentemente não pode ter discriminação por parte de outras pessoas. Participar da vida política e buscar refúgio, auxílio e orientação, certo? Então, são direitos também das crianças e dos adolescentes. Outro grande direito aqui, que é bem importante, muitas pessoas têm até um certo problema com isso, até entendo, né? As coisas mudam, elas se alteram, mas a gente às vezes fica parado no tempo. Ah, no meu tempo era assim e funcionava. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque talvez no nosso tempo a gente acabou que meio que sofrendo muito por certas situações. Não todas as pessoas, mas quantas pessoas passaram a ter problemas aí psíquicos, psicológicos, por conta dessa situação aqui que eu vou tratar. Olha só, direito, vedação ao castigo físico. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata disso, né? Ele veda ao castigo físico. Eu sei que é um... Isso aqui é muito discutível, né? Como eu falei, muitas pessoas hoje, por exemplo, elas vão acabar tendo problemas sérios com isso, no sentido de tipo, ah, como assim, né? Não pode castigar o filho e tal. Castigo físico, né? Porque eu acostumei, passei a minha vida inteira apanhando, né? Mas a gente tem que entender que, como eu falei, as coisas, elas... O pensamento humano se evolui também ao longo do tempo. Você entende? E aí, consequentemente, a gente percebe que existiam muitos exageros agressivos mesmo contra a criança e adolescente. Ação disciplinar e punitiva com uso de força física que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outras leis também, por exemplo, a chamada Lei da Palmada, ela vem com o intuito, né? De corrigir certas falhas, de corrigir certos gaps que existiam antigamente, certo? Vedação ao tratamento cruel, degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace, gravemente, ou ridicularize a criança e o adolescente. Então, a criança ou o adolescente não pode passar por humilhação, ameaça ou ridicularização, tá bom? Isso tem a ver com o quê, gente? Isso tem a ver com o respeito e a dignidade da pessoa humana, a bem da verdade, né? Porque quando eu falto com respeito, quando eu humilho alguém, quando eu ameaço alguém, quando eu ridicularizo alguém, eu estou, na verdade, ferindo a liberdade que aquela pessoa tem, o respeito que eu deveria entregar para ela e até mesmo a dignidade, como eu falei. Bom, outro direito aqui que nós podemos observar é o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Bom, o que nós temos aqui? O seguinte, ó, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. é um direito também que a criança e o adolescente têm, né? Educação, cultura, esporte e lazer. Ok? Direito fundamental que é obrigatório e também gratuito, ensino médio de maneira progressiva, obrigatoriedade e gratuidade também. E isso, claro, se refere justamente ao dever de quem? ao dever do Estado. Ok? Dever do poder público. Atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. então creche e pré-escola crianças de 0 a 5 anos. Guarda isso, hein? Importante, tá? De 0 a 5 anos. Isso cai em prova. Oferta de ensino noturno regular adequadas às condições do adolescente trabalhador. Sabemos que temos muitos adolescentes que trabalham como aprendiz e depois de uma determinada idade não necessariamente mais como aprendiz. Então, logo, no poder público ele tem que ofertar ensino noturno. Ok? Vamos lá. Direito à profissionalização e proteção no mercado de trabalho. O menor de 14 anos, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não se admite trabalho para menor de 14 anos. Ok? Não se admite. A partir dos 14 anos, admite-se na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14, na condição de aprendiz. Isso significa dizer que vai dos 14 aos 16. Por quê? Porque a partir dos 16, o trabalho, ele é admitido, exceto o trabalho precário, que eu vou mostrar para você aqui, conceitos relacionados ao trabalho precário. O que nós podemos entender a respeito do trabalho precário? Ok? E a partir dos 18 anos, não há restrição ao trabalho. Inclusive, pode ser trabalho perigoso ou insalubre. Ok? Vamos visualizar isso aqui a respeito dos trabalhos precários vedados. Certo? Trabalhos precários vedados. E aí, lembrando que é válido para quem? Para adolescentes a partir dos 16 anos, em que o trabalho é admitido, exceto o precário. Certo? Claro, também não preciso nem falar que aprendiz também está vedado. Evidentemente. Trabalho noturno. O trabalho noturno para adolescentes é vedado, tudo bem? Só a partir dos 18 anos que tudo ok. O que é o trabalho noturno? Como que é considerado o trabalho noturno? Ele é realizado das 22 horas, entre as 22 horas, né? E 5 horas do dia seguinte. Então, isso é considerado trabalho noturno. Logo, é um trabalho precário, proibido, vedado. Trabalhos perigosos e insalubres e trabalhos realizados em locais e horários que não permitam a frequência escolar. Ok? Então, isso também tem a ver com trabalho precário. São vedados para assegurar o direito à criança e ao adolescente, no caso aqui, adolescente, né? E nós temos aqui também alguns outros princípios, né? Princípio da garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, é muito importante que haja uma atividade, mas que essa atividade seja compatível ao desenvolvimento do adolescente. E horário especial para o exercício das atividades. Claro que esses princípios aqui que eu citei para você são princípios ligados à profissionalização e à proteção do mercado de trabalho. Vamos lá, pessoal, resolver essa questão. Olha só, a questão de 2019. com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinar a alternativa correta. Alternativa A. O atendimento pré- e pós-natal será realizado por profissionais da atenção terciária. Alternativa B. Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de ambos os pais ou responsáveis. Alternativa C. é recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à vara da infância e da juventude. E alternativa D. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último mês da gestação ao estabelecimento mais próximo de sua residência para a realização do parque. E alternativa E. incumbe ao poder público proporcionar no período pré- e pós-natal a assistência psicológica à gestante e à mãe, inclusive as que desejam integrar os filhos para adoção e as que se encontrem presas. O gabarito da nossa questão, pessoal, é alternativa E. Isso que eu falei para você. É importante que você faça a leitura também da legislação para você ir complementando a aula com a legislação. Tudo bem? Então, você observa do que eu estou tratando. Vai lá na legislação e leia e depois aí, legal, você vai conseguir resolver bem essas questões. Questão até que dá para resolver, né? Claro que o poder público ele deve dar assistência psicológica tanto a gestante como a mãe. Ele deve... A mãe que deseja entregar os filhos para adoção tem que ter essa avaliação, essa assistência. Ok? Por isso a alternativa E. Por que as outras estão erradas, então? Na alternativa A diz que o atendimento pré e pós-natal será realizado por profissionais de atenção terciária. Não, atenção primária. Aquela é atenção básica, tá? Da saúde, ok? B. Nos casos de internação de criança ou do adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de ambos os pais. Não, na verdade, um acompanhante. Um acompanhante, tá? E C. É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, tratamento cruel ou degradante ou de maus tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à vara da infância ou juventude. Não, na verdade, você vai visualizar aqui comigo daqui a pouquinho, é encaminhado ao conselho tutelar. Ok? Os profissionais de saúde de referência da gestão, da gestante, garantirão sua vinculação no último mês? Não, nos últimos três meses, faltando três meses aí. Certo? Por isso, ficamos com a alternativa E. Olha só, eu trouxe aqui para você essas informações, está tudo no artigo oitavo, tá? E os parágrafos seguintes. Olha só o que diz aqui o artigo oitavo. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e as políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e as gestantes nutrição adequada, atenção humanizada, gravidez, ao parto e ao corpério, atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal, integral, no sistema único de saúde. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção, ó, primária, tá vendo aqui? Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre, como falei para vocês, da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive com forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Está vendo? Está falando aqui de assistência psicológica, que foi justamente o nosso gabarito. O nosso gabarito está de acordo com o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Parágrafo 6º. A gestante e a parto oriente tem o direito a um acompanhante de sua preferência. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirígicas por motivos médicos. Atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da corpera que não comparecer às consultas pós-parto. Incumbe ao poder público garantir a gestante e a mulher com o filho na primeira infância que se encontrem sob custódia e unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o Acolhimento do Filho em articulação com o Sistema de Ensino Competente visando ao desenvolvimento integral da criança. A ideia, é claro, é não separar o filho da mãe, né, proteção da família biológica aqui principalmente. Certo? Vamos caminhar. Questão número 2, também de 2019, essa questão, tá? estimulada por necessidades financeiras e também por sua formação acadêmica e profissional em andamento no Instituto Federal de Pernambuco, Fernanda, estudante de um curso técnico integrado, tem demonstrado interesse em conseguir um trabalho. Considerando que Fernanda tem 15 anos de idade, avalie a situação da estudante de acordo com as disposições da Lei 8.069 de 90 e marque a alternativa correta para o caso. Alternativa A, Fernanda poderá trabalhar, inclusive em jornada considerada noturna nos termos da lei para que seja priorizado o horário escolar do estudante. B, Fernanda poderá exercer qualquer espécie de trabalho desde que não haja incompatibilidade com seus horários de estudo. Alternativa C, Fernanda poderá exercer qualquer tipo de trabalho desde que seu ofício respeite condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, embora não lhe sejam garantidos direitos trabalhistas ou previdenciários. Alternativa D, Fernanda não poderá exercer qualquer trabalho por não possuir capacidade civil para esse fim, uma vez que tem menos de 18 anos de idade. E alternativa E, Fernanda poderá trabalhar na condição de aprendiz respeitada, sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sua capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. pessoal, o gabarito da nossa questão é a alternativa E, tá bom? Fernanda poderá sim trabalhar na condição de aprendiz, por quê? Porque Fernanda tem quantos anos aqui, 15 anos, respeitada a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sua capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Por que as outras alternativas estão erradas? Bora verificar isso. Alternativa A, fala que ela poderá trabalhar inclusive em jornada considerada noturna. Não, é trabalho precário e trabalho precário é vedado. Nós verificamos isso aqui nessa aula. Fernanda poderá exercer qualquer espécie de trabalho desde que não haja incompatibilidade. Não, ela não pode exercer qualquer espécie de trabalho. Trabalho insalubre, perigoso, de forma alguma. Fernanda poderá exercer qualquer tipo de trabalho? Esquece, já era. Fernanda não poderá exercer qualquer tipo de trabalho por não possuir capacidade civil? Ela possui sim, tá? Agora, no caso, como ela tem 15 anos, né? Uma capacidade, ela vai ter um assistente, né? Porque ela tem aí uma capacidade, uma prioridade relativa, tudo bem? Beleza, vamos caminhar. Questão, olha, antes da questão, deixa eu marcar aqui para você, olha que bacana. Estou sempre procurando trazer essas informações para ficar mais fácil a sua vida, tá? Do direito à profissionalização e a proteção no trabalho. Onde você encontra isso? A partir do artigo 60 até o artigo 66, tá? É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, ok? A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial sem prejuízo do disposto nesta lei. Artigo 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá os seguintes princípios. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, nós visualizamos isso aqui. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Horário especial para exercício das atividades. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade, é assegurada a bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Certo? E o artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Continuando, vamos para a questão número 3. Questão da VUNESP 2019. Caiu no concurso de São José do Rio Preto para justamente conselheiro olha que legal conselheiro tutelar. Vamos lá. Dentre os tipos de violência como maus tratos praticados contra crianças e adolescentes pelos próprios pais ou responsáveis são extremamente comuns. Na dinâmica familiar muitas vezes a violência ou a negligência é considerada natural infelizmente ou mesmo como uma forma de resolução de conflitos. Contrário a essa prática o ECA determina em seu artigo 18a que a criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante definido como conduta ou forma cruel de tratamento em relação a criança ou adolescente que o humilhe ameace gravemente ou corrija ridicularize culpabilize eduque ou valorize o cabarito claro da nossa questão é alternativa B ridicularize gente toma cuidado com isso tem gente que faz muita confusão ah eu não posso mais corrigir meu filho toma cuidado com isso você pode sim é direito seu aliás eu digo até mais é dever seu como pai responsável você corrigir seu filho só que corrigir é muito diferente de você ridicularizar ameaçar humilhar torturar tá bom e castigar fisicamente o seu filho então toma cuidado com isso muitas pessoas acabam fazendo muita confusão ah hoje em dia não pode corrigir o filho o ECA ele não diz que você não pode corrigir filho o seu filho ele diz que você não pode na verdade é a bem da verdade como eu falei né tratamento degradante cruel certo humilhar ridicularizar ameaçar isso que não pode agora corrigir educar valorizar sem problemas ok aqui tá culpabilize né é evidente que a gente pode observar verificar quem cometeu um ato falho dentro de uma casa de uma família tá certo é um pouquinho diferente agora ridicularizar sem sombra de dúvidas isso realmente é algo vedado e tem que ser mesmo ok é assim né às vezes as pessoas elas não têm consciência da necessidade da mudança do entendimento elas começam a falar que você vai me desculpar eu tô falando isso né no vídeo às vezes não tem é vou fugir um pouquinho mas as pessoas elas fazem muita confusão nesse sentido né de achar que ah eu tô corrigindo mas na verdade muitas vezes ela não tá corrigindo ela tá espancando certo às vezes ela não tá corrigindo ela está ridicularizando o filho às vezes ela não tá corrigindo ela está tratando de forma cruel e degradante tá ferindo a dignidade tem que tomar muito cuidado com isso bom vamos para a questão número 4 questão também caiu pro composto São José do Rio Preto pra conselheiro tutelar LFS né o nome de uma pessoa 8 anos tem 8 anos é uma criança saudável e frequenta o terceiro ano do ensino fundamental de uma escola pública está acima do peso e gosta de levar em sua mochila um carrinho com o qual brinca desde pequeno por isso é alvo de bullying pelos colegas e de entrega compulsória do seu brinquedo à professora sem devolução tais práticas ferem um dos direitos fundamentais definidos pelo artigo 17 do ECA que garante a inviolabilidade da integridade física psíquica e moral da criança e do adolescente abrangendo a preservação da imagem da identidade da autonomia dos valores das ideias crenças crenças espaços e objetos pessoais trata-se do direito fundamental a que? alternativa A tolerância alternativa B ao protagonismo alternativa C ao respeito a generosidade ou a privacidade bom quando se trata aqui de inviolabilidade da integridade física psíquica moral tá preservação da imagem identidade autonomia valores ideias e crenças espaços e objetos pessoais a gente tá se referindo ao respeito então ficamos aqui com a alternativa C na questão número 4 ok legal e agora nós vamos resolver a questão número 5 também da BUNESP 2019 mesmo concurso São José do Rio Preto bom a questão diz assim o estatuto da criança e do adolescente em vista do desenvolvimento integral desse segmento no capítulo 1 dedique especial atenção ao direito à vida e à saúde nesse sentido prevê a garantia desse direito mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso para tanto o artigo 11 do ECA define que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do sistema único de saúde observado o princípio da equidade no acesso e ações e serviços o parágrafo terceiro deste artigo define que os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para acompanhamento que se fizer necessário e para alternativa A reparação de problemas amplos e de ordens diversas alternativa B a convivência harmoniosa no ambiente escolar alternativa C a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico ou alternativa E a superação e solução de desordens familiares o gabarito da nossa questão é alternativa D ok galera então ficamos aqui com essa alternativa certo? bom você vai encontrar todas essas informações no artigo 11 é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do sistema único de saúde observado o princípio da equidade no acesso e as ações e serviços para promoção proteção e recuperação da saúde a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação incumbe ao poder público fornecer gratuitamente aqueles que necessitarem medicamentos órteses próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico bem como para o acompanhamento que se fizer necessário exatamente aí o que nós visualizamos na questão ok? bom galera é isso aí vou ficando por aqui a gente se vê na próxima oportunidade na próxima aula para dar continuidade aos nossos estudos relacionados ao estatuto da criança e do adolescente valeu grande abraço Olá você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório gabaritando auxiliar administrativo 2 escolar para a prefeitura de Santo André e se você assistiu chegou até aqui é porque gostou na verdade então continua porque eu tenho um recado importante para te passar nós aqui do bem sendo concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado nesse concurso é isso aí eu estou falando para você ser aprovado porque nós temos o melhor curso preparatório e com excelente custo-benefício e eu tenho certeza se você focar da maneira correta estudar assistir as aulas de maneira organizada como nós fizemos na nossa plataforma você sim será aprovado nesse concurso eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório então acompanha aí comigo para você ter uma ideia para você ter uma noção das suas vantagens primeiro você vai ter acesso imediato então no momento que você adquirir o curso preparatório você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente você terá acesso ilimitado poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser dentro da nossa plataforma você terá também teoria e questões comentadas aliás centenas de questões comentadas pelos nossos professores e você terá material em pdf das aulas olha que bacana então conforme claro os professores eles gravam as aulas nós pegamos os slides e transformamos em material em pdf para você para complementar o seu estudo estamos fazendo um valor promocional de lançamento para esse curso preparatório pessoal que é o seguinte de 497 reais por apenas 247 reais ou 12 vezes 12 vezes de 24 reais e 65 centavos agora me diz o que você paga com esse valor hein aqui não vem sendo concursos você pode adquirir o curso online preparatório completo para auxiliar administrativo muito a pena para você vai valer esse curso preparatório que vai te levar a aprovação como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório gente é o seguinte abaixo desse vídeo na barra de descrição na barra de comentários vai ter um link você vai clicar nesse link e vai ser redirecionada a página do curso lá encontrará todas as informações necessárias tem um botãozinho amarelo lá no meio você vai clicar vai preencher seus dados escolher a forma de pagamento e pronto vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos ok se você tiver alguma dúvida é só entrar em contato conosco pela nossa central do whatsapp tá aí o número 11974656052 ou lá na página do curso tem um chat online sempre fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas então é só você mandar sua dúvida por lá e alguém vai te responder imediatamente tá bom bom é isso vou ficando por aqui um grande abraço para vocês a gente se vê dentro da plataforma clica no link agora já faz a sua matrícula e inicia seus estudos para valer grande abraço e a gente se vê dentro da plataforma valeu até mais e aí e aí e aí Obrigado.